Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão! E eu sou o Adriano! E eu sou o Órion! Olha, ficou bem legal isso aí! Bem preparado mesmo! Nossa, que surpresa! Esse aqui é o Órion, galera! Olha só! Oi, galera! Tudo bom? E viemos aqui com mais um vídeo de... Órion! Caraca, tem um maluco gigante aqui do meu lado. Que isso, velho? Sei lá. Galera, desde já eu vou pedir pra vocês pra encher esse vídeo de joinha, por favor, porque, tipo assim, a gente gosta muito de murder, a gente não quer parar com murder no canal, então o joinha de vocês é muito importante pra gente. E também tem que falar da peça, né, não, Mão? É isso aí! Dia 5 de fevereiro vai ter o Festival ADR lá em São Paulo. Se você não sabe o que é na descrição, o primeiro link tem lá maiores detalhes, você vai saber como você consegue chegar lá, como vai fazer e tudo mais, beleza? Vai lá, corre, porque os ingressos estão se esgotando. É isso aí! Então vamos direto pra partida lá, galera? Vamos, vamos, que eu quero matar a gente hoje. Então vamos lá! Começamos aqui a brincadeira, meu irmão! E o jogo me punindo, como sempre, já começo como, adivinha? Murder, com certeza. Tá ruim, hein? O jogo tá me botando de castigo de novo, galera. Tá me botando de castigo. Ah, mentira, o Adriano sempre mente, sempre mente, mano. É, é bonito. Tá bom, então você vai ver com esse jogo eu tô mentindo. Olha, tem uns botões aqui. Vocês vão ver se eu tô mentindo, cara. O jogo tá me punindo, cara. Adriano, você gosta de pessoas chatas? Acho que ninguém gosta de pessoas chatas, né, não? Ninguém gosta, né? Né? É. Que coisa, tipo, quem gosta de pessoas chatas? Tipo, why? O que? Esqueceu de colocar o não. Você colocou só eu. Não, eu. Ele perguntou quem tá gravando, eu botei eu. Ah, tá. Então, deixa eu ver aqui. Ô, Adriano, você... Eu acho que você é um murder. Só murder o que, cara? Não vim... Não vim com nenhum. Adriano, vou caguetar, hein? Vou caguetar. Mas, ó, não tão matando ninguém. O murder, vocês já sabem o que que é. Meu irmão, se demora a matar o Mão, isso é fato. Mas o Mão, ultimamente, ele tá usando isso daí como desculpa pra dizer que não é ele, tá ligado? Ah, eu botei rápido agora, não sou o Mão. Ah, sim. A tática dele, tá ligado? Então, o Mão já não tem mais como... Não dá pra saber mais se sou eu, se não sou eu. Aham. Tão falando aí, ó, tem que vir pra Portugal. Quero muito pra Portugal, cara. Minha família é toda de Portugal. Quero visitar meus familiares todos. Tô com saudade de todos eles. Não vejo pelo menos até uns 10 anos aí. Vamos lá. Eita. Nossa, mano. Meu Deus. Mano, eu não acho scrap. Eu achei um até agora. Eu achei dois até agora. Tô com dois. Ah, Mão, não manda. Eu achei nenhuma também. Não manda caô, Mão, ó. Tu é o assassino. Por quê? Oi? Eita. Mão, que falso. Demorou muito pra falar aí. Por quê? Ah, tem o delay do Skype. Sim. Quer que eu te mate? É o Mão, mano. Eu tô te confiando que é o Mão, demorando muito. Você quer que eu te mate, então? É, se for tudo, tem que matar, né? Pro jogo acabar, tem que matar, né? Ih, tem um carinha me seguindo aqui. Me mata não, me mata não. Ah, é o Adriano. Acabou de se jogar no buraco agora. Se matar, eu jogo acaba. Se matar, eu jogo acaba. Ah, eu aqui na frente do Mão, cara. Que sou eu? Aonde? Quem que se jogou no buraco? Eu não entendi nada. Se ele me matar, o jogo acaba. Ué, o jogo não vai acabar pra mim? Eu morri. Ah, sim. É o Oreo com teorias da conspiração, cara. Ah, entendi. Ó, não tá matando ninguém mesmo, ou tá? Não sei. Cara, é o Oreo, então, mano. Que também é ruim pra dedão. Mano, eu sou eu, velho. Quando eu sou eu, eu falo. Cara, não é possível, cara. Eu não acho de crepe. Eu tô falando sério. Eu achei mais dois. Eu tô com quatro agora. Mano, não é possível, cara. Eita. Ai. Meu irmão. Opa! Eu acho que eu ouvi, hein? Não. Olha. É o Orion, cara. É o Orion. Foi eu não, velho. Nessa dúvida, eu tô achando que é ele também. Certeza. Certeza. Acabei de conhecer o JP Play Gamer aqui, ó. É. Eu tô te avisando logo, meu irmão. Eu vou te avisando. Não sou eu, velho. Não sou eu, velho. Se eu te encontrar, tu vai tomar-lhe um balaço. Mano, não sou eu. Espera só eu juntar todos os crepes pra tu ver o que vai acontecer contigo. Ó, tá. Vamos ver quem viu o primeiro. Tá vendo? Então quer dizer que você é o assassino, né? Não. Tá se entregando, hein. Ô, irmão. Para de me seguir, na moral. Eu tô te seguindo, não. Tô atrás de Scrap. Eu tô com cinco só. Até agora falta cinco ainda. Tá bom. Mano, cadê? Aí. Eita, cadê esse morde, mano? Ele já matou algumas pessoas. Ah, maldito! Maldito! Quem é? Ficou? Minha arma tá aqui no meio. Quem é? Tá aqui no laguinho. É o... Ele tá todo de azul. Ah, todo de azul. Desceu o Vinicius Arias. É o não sei aquela place. É aquele maluco ali da água? Que tá na água? É. Ah, é o Vinicius Arias, sabe? Nossa. Toma. Falei? Acabou. É assim que funciona. Isso aí. Meu irmão. Me matou. Eu deturo o Mordor. O rei do Mordor nunca perde sua majestade. Então toma um tiro aí, olha. Pra ficar esperto. Ah, mano. Mano. Tira o porrada e bomba, meu irmão. É assim que funciona. E o jogo me punindo de novo. Mas eu mesmo assim venho nervosamente. Vou catar Scrap e vou matar de novo. Sei. Tô falando assim. Cara, o jogo me pune, cara. O jogo me pune. O jogo me pune. É, verdade. Mano, eu fiquei quatro vídeos. Vídeos. Não é partida. Vídeos. Sem vídeo e nada. Aí em uma partida e um vídeo, eu vim duas de Mordor seguida e um Gunner. Aí logo depois eu perco tudo de novo. Não veio mais nada. Meu Deus. É assim, cara. O jogo me pune, tá ligado? Ah, você já veio com tudo? Então se ferra um pouco aí, seu trouxa. É assim, gusona. Por que que vocês estão no silêncio, hein? O que que tá acontecendo aí? Ah, eu tô na procura de Scrap aqui, mas não acho nenhum. Nada. Eu não sei se bugou meu Sprint. Eu acho que não bugou. Eu achei um, duas. Mas... Que de boa? Vocês não estão... Olha o parque aí, dois. Ninguém tá falando nada. Tá não é nessa história aí. Não, tô só eu falando do que eu já falei. Ah, nada a ver. Ninguém tá falando nada porque tá todo mundo distraído aí, ó. Um deve ser humano e outro ganha. Me mataram. Me mataram. Meu Deus. É onde? Ah, eu mandei aqui. Ah, eu mandei aqui. Ah, eu mato o game. Acabei de ver. Miserável. Nossa. Ah, mentira. Nossa, velho. É mentira. Ele me deu o TP ali na frente dele, mano. Que mentira. Que mentira, mano. Não pode. Então vamos pra próxima partida aí. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá se o jogo não me pune. Ele pune. O jogo é sacana. Ele continua me punindo. Ô, beleza ou nada? Pode sair de perto. Mano, o jogo me pune. Eu tô falando sério. Eu também, velho. O jogo tá me sacaneando. Não é possível, cara. Eu não venho com nada. Nada. Não, faz as três partidas já que eu jogo isso aqui. Não vem nada. Mano, você tá em brincadeira, né? Ah, eu também. Várias partidas e não vem nada. Mano, o meu tem vídeo hoje que eu não venho de nada. E o pior é que quando eu venho, eu venho no vídeo dos outros. E aí não me adianta muito, né? Porque tipo, ah, legal. No vídeo do Keybox. Mas tipo... Eita! O que? Morreu? É o telehack que eu acho. O cara teleportou. De ser mentiroso, Oreo. É você que é o assassino. Acabei de ver matando. Não, mentira. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Alguém mata o Oreo. Mata o Oreo. Matei. Mata o Oreo. Não. Ah, matei. Ah. Uh. Não. Maldito. Eu vou matar todo mundo. Adriano, a arma tá dentro do celeiro. Pô, mano. Mentira. Me sacaneou, mano. Tá dentro do celeiro. Eu já sabia que tava. Mentira. Agora ele vai ficar guardando caixão. Não, nada. Ele tava matando lá? Mas ele não sabia. Eu sabia. Agora eu sei. Ah, ele vai matar agora. Pô, mano. Me cair no bote. Nada ação, pai. Me cair no bote. Me cair no bote. Pô, mano. Me sacaneou. Não cagoueta assim, não. Tá ligado? Sério? Ele tava no celeiro. Ele tava do ladinho da arma. Ele não tava. Eu sei que ele tava. Mas eu vi que o Gunner tava atirando nele no celeiro. Entendeu? Onde é, moleque? Ai, meu Deus do céu. Tô subindo aqui. Você tá no bote? Você tá vivo? Eu caí. Eu morri. Você deu TP. Eu morri. Eu caí num buraco. Nossa. Agora eu tô preso aqui, mano. Não vou te tirar a porta. Vamos ver o Dory agora. Mano, eu tô preso aqui em cima, velho. Meu Deus. Nossa, muito bom. Mas saiu. Aí. Ok, vamos lá. Nossa, acabou a minha adrenalina. Acabou tudo, mano. Ok. Vai, a esperança é a última que morre. Mano, só falta três aí pra tu matar. Eu sei, mas vai que não tem arma. Segue pela mão. Nossa. Sai. Sai. Tá passando o teco do seu lado aí. Matou mais um. Eu tô vendo. Agora eu acho difícil de você sobreviver, cara. Ah, mano. O difícil de você tá com a arma na mão. Errou. Vai lá, meu irmão. Vai dar cordão aí dentro. Mano. Olha esse cara, velho. Ah, e ele não viu tu subindo, não. Ele não viu tu subindo, não. Ele tá subindo na árvore, ó. Pega ele, pega ele. Boa! Ah, nossa, na cabeça dele. Nossa, tirou onda, tirou onda. Muito bom, muito bom. Vamos na próxima. Vamos lá, mais uma vez, sem nada. Mano, eu desisto, eu desisto. Eu já nasci morto e sei onde tá a arma, mas não posso falar. Eita. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Eu já nasci morto, já, velho. Eu nasci do lado do Murder. Não, você pode falar, só se o Murder for o Orion, que não, aí é sacanagem. Não, eu sou eu, não. Pare de teorizar. Então, onde que tá a arma, meu irmão? Tá em cima, lá, perto do banheiro. Ai, meu irmão, eu vou o Murder aqui. Errou. Perto do banheiro? É. Só corre, Orion, só corre. Você vai morrer. Morri. Peguei a arma. Quem é o Murder? Já morreu. Já morri. Quem é o Murder? Ele tá matando muito rápido. Segredo. Ele tá onde? Segredo. Ele tá embaixo, só o Murder aí embaixo. Agora ele tá aí. Não, ele tá aí embaixo. Não, ele tá aí embaixo. Ele subiu. Ele subiu. Socorro. Toma. Aí, voa. Irmão, o rei nunca perde mais o Estado. Menina, toma também pra ficar esquisito. O rei nunca perde mais o Estado, porque I'm the king of the murder. Vamos lá, vamos ver se o jogo ainda me pune. Não é possível, cara. Tô falando sério, que o jogo tá me punindo, de verdade. Tá, tá, tá. A outra tava te punindo também, você veio de Gunner. Não vim, eu peguei a arma do Mon. Ah, é mesmo? É, eu não vim, eu não tô vindo de nada. A sorte é que eu tô conseguindo pegar as armas aí. Uma eu fiz, a outra eu peguei a do Mon. Pelo amor de Deus, mano, eu tô muito azarado. Qual, qual, essa agora não era minha arma não, não era Gunner. Ah não, era outra? Não, eu era vítima do lado do Gunner, do lado do assassino, ele teve a chance de matar todo mundo e matou. Entendi. Meu irmão, agora é aqui, ó, é juntar Scrap pra tentar... Sai! Mandei, maldito! Nossa, já morreu, ora. Esse cara de novo. Ele de novo? Tá não, eu vou esperar um pouquinho. Se ele chegar perto de vocês, eu falo. Mano, eu vou morrer agora. Tô sentindo que eu vou morrer agora. Tô sentindo que eu vou morrer agora. Tô sentindo o poder da morte de perto. Tô sentindo que eu vou morrer agora. Tô sentindo que eu vou morrer agora. Ai meu Deus! Teleporta pra ele, pera aí. Errou. Entra dentro da casa. Entra dentro da casa. Ele tá dentro da casa? Então eu vou correr pra lá. Obrigado, Lucas, pelo Scrap. Ele saiu da casa, saindo. Ele tá achando que ele sabe disfarçar, mas não sabe. Tá sentindo com a menina. Já vi quem é, já vi quem é. Ele tá de azul. Sim. Eu tô filmando ele ali. Ah, é aquele ali. É, eu já vi ele matando. Ele tá matando todo mundo no meio. Sim. Eu vou subir pra ver. Nossa, ele matou o Gunner. A arma tá na escada da casa. O problema é que eu não tô podendo ir lá, cara. O maluco, tem um maluco me seguindo aqui. Ah, ele tá guardando o caixão. Nossa. Ele matou. Ah, o morro. Não, 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 não. Errou. Mata não, mata não, mata não. Miserável. Ele tá guardando o caixão da arma. Miserável. Ah, falta só um agora. Não tem mais um. Não, 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 não. Ah, o morro matou, maldito. Vale nada. Miserável. Vale nada. Também não vai mostrar ele ganhando. Passa pra próxima. Não, não vamos entrar não. Vamos abraçar mais tempo. Vamos ver. Cara, eu tô falando sério. O jogo, o jogo, ele resolveu, assim, tipo, ah, eu vou sacanear com esse trouxa aí. Ele não vai pegar mais, cara. O jogo tá me punindo. Eu tô falando sério. É, eu não gosto de você. Eu tô na lista negra, cara. Tô na lista negra. Eu te amo, Adriano. Eu tô falando sério, cara. Eu tô na lista negra do murder. Não é possível. Eu não venho mais com nada no jogo. Nada. Nada. Só coadjuvante. Pelo amor de Deus, meu irmão. Meu Deus, tem um cara aqui perto de mim que não... Vocês viaram de quê? Tô gostando disso. Ah? Viaram de quê? Nada. Tá, o mão tá silencioso demais. Tô matando todo mundo aqui. Meu Deus, sabe? Meu silêncio. Não é assim disso aqui, mano? Ah, não, é Herobrine. Meu Deus. Ah, todo mundo falando. É o mão. Falei? O mão tá silencioso demais. Por quê? Porque é o mão. É o mão. Sim, é o mão. Só nisso faço a mão. O mão tem duas coisas. Ou o mão demora demais, ou o mão fica quieto no jogo. Aí a gente... Sim, velho. Sai daí, mano. Eu tô quieto hoje mesmo. Aí a gente sabe que é ele. Ele fica calado. A gente sabe que é ele. Sim. Cadê? Cadê? Eu sei onde você estava. Você sabe onde eu estava? Mano. Eu sei. Ai, se eu estivesse de gunner. Eu já tive as três chances de dar tiro no mundo. Cadê? Tá aqui. Ele foi pegar a arma lá. Ele vai me matar. Me mata aqui, ó. Agora errou. Vai errar de novo. Errou de novo. Vai errar mais um. Errou. Errou mais um. Nossa, ele tá errando muito. Ele tá errando muito, rapaz. Ele tá errando. Vai errar mais um. Errou mais outro. Eu tô no mar ainda. Errou. Nossa, quantos dias. Agarrou. Errou, não. Cinco meses. Errou, não. Agora errou, não. Mano. Pô, eu facilitei cair na água. Falei, agora ele vai conseguir. Ih, meu, conseguiu. Mano, eu já estava pronto. Eu já estava pronto pra pegar as crepes pra poder te matar. Vamos pra finalizar. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça. Vamos encher esse vídeo de joinha pra ajudar a gente aí no murder. Pra gente saber que vocês estão curtindo muito o murder. E lembrando que murder agora tá no horário das 11 horas da manhã. Temos vídeos às 5 e às 8 da noite. O que que não pode esquecer também, irmão? Não pode esquecer de se inscrever no nosso canal e também no canal do Orion. Olha, fala oi. Isso aí. Oi. E também deixar aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Comenta aí sugestões do que a gente pode fazer no murder. Do que pode rolar. Comenta o que você achou das partidas. Então comenta bastante coisa aí porque a gente quer interagir com vocês. Na descrição também tem Twitter, Facebook e Instagram. Então siga a gente nas redes sociais, beleza? Então é isso. Sabe o que mais tem, Adriano? O que mais? Dois vídeos aparecendo aqui do lado aqui. Se vocês quiserem, pode clicar também agora pra poder continuar assistindo os nossos vídeos. É isso aí. Então continue assistindo os nossos vídeos aí. Então até daqui a pouco com mais um vídeo. Falou! Falou! E aí E aí E aí Obrigado.